Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Kerbal Space Program, já na DLC do Breaking Grounds. Como eu falei, iniciar outra série, porque a gente ia perder toda essa parte de pesquisar itens no solo dos planetas, então eu resolvi, achei melhor iniciar outra série. Mesmo que a gente também não estava tão avançado assim na série anterior, mas eu resolvi fazer outra, então vamos lá. O que eu mudei aqui? Em termos de dificuldade é a mesma dificuldade, começa sem dinheiro, começa sem reputação, menos mil de reputação. Uma configuração diferente que eu fiz é que nesse save aqui, eu coloquei para ter mais pontos de lançamento, então a gente não lança só daqui do KSC, a gente vai ter os outros locais de lançamento. Fora isso, deixa eu ver se... mais alguma coisa, deixa eu lembrar aqui... não, acho que é só isso. Ah tá, e eu estou querendo me manter 100% reaproveitável as peças, então eu vou tentar o máximo possível recuperar as peças, não vou deixar explodir na atmosfera, jogar no espaço, deixar largado. Eu vou tentar o máximo possível reaproveitar as peças, tá? Então vamos pegar aqui nossas duas primeiras missões aqui. Vamos lá para o nosso prédio de montagem de veículos, colocar a cabine, colocar aqui o motorzinho, um buster aqui, vamos colocar o paraquedas e um Mr. Igu desse lado aqui. Aqui assim, que é o lado onde eu vou levantar o voo. Aqui tá tudo certo, acho que é só isso. Só vou ter que diminuir um pouco o combustível por causa do valor, né? Aí, senão eu não ia dar o dinheiro. Nave sem título, quem vai voar o GB Daia mesmo e sem perder tempo, vamos direto. Vamos lá, vamos começar pegando aquela ciênciazinha aqui, relatório da tripulação, guardar, AIV com o GB Daia, relatório AIV com o GB Daia, guardar, coletar experimentos, armazenar experimentos, o Mr. Igu fazendo o ar, tá? Vou entrar aqui e... opa, quase que eu lancei errado. Vem pra cá. Beleza, vamos lançar. Liga o piloto automático e vai. Vamos virar lá pro lado da praia. Vamos fazer o Mr. Igu aqui no ar. Manter experimentos e vamos fazer o relatório de tripulação aqui no ar também. Manter experimentos. Vou acelerar isso aqui. Deixar pra soltar o paraquedas mais lá embaixo. Pra não perder muito tempo na queda e a gente faz o restante da ciência que falta. Começou a pegar a velocidade de novo, solta o paraquedas. Impossível desembarcar porque ainda não tem a pesquisa, né? 100 metros até o chão. Diminui sempre a velocidade antes de encostar na água, pra não ter problema. Relatório de tripulação. Ah não, já tem um aqui, peraí. Vamos sair, aí vê. Aí. Relatório do GB Daia na água. Guardar relatório. Coletar todos os relatórios. Armazenar de novo. Entrar na cápsula e fazer mais um relatório. Tripulação. Manter experimentos. Ótimo. Vamos ver quanto deu essa brincadeira aqui. Operar nave. 100% de retorno do dinheiro que foi utilizado pra fazer essa nave aqui. 21 de ciência. Vamos lá. O que a gente vai pesquisar aqui? Vamos começar com... Eu queria pegar a capacidade de sobrevivência logo. Por quê? Pra poder reusar. Pra poder reusar o para... Usar o paraquedas aqui, o Drogue, né? Ele é a segunda pesquisa. Porque ele vai me ajudar bastante a me manter recuperando as naves aqui no início. Porque se eu não pegar ele... Porque se eu pegar aqui engenharia básica e pular pra cá... Vamos lá. Pesquisa aqui. Pesquisa aqui. E vamos pesquisar o paraquedas. Aqui eu pesquisei o motor. Beleza. O Hammer. Obstitivo pequeno e motor. Tá. Paraquedas. Hum. Faltou ciência. Droga. É 18, mano. 15, quer dizer. Faltou um pouco de ciência. Vamos buscar essa ciência? Rapidinho a gente pega essa ciência aqui pra não... Pra tentar não perder a... Do jeito que tá aqui mesmo. Compro termômetro. Coloca aqui. E vamos lançar. Quer dizer, não vamos lançar, né? Só vamos pegar a ciência. Aí, beleza. Vamos fazer essa ciência aqui. Gravar temperatura. 1.4. Gravar Mystery Goo. Mais... E só 1.8. Manter experimentos. E vamos... Recuperar a nave. Será que deu? Não deu, hein? Deu certinho. 15. Não sabe fazer conta. Dá nisso, ó. Vamos pegar aqui. Capacidade de sobrevivência. Pronto. Beleza. Vamos pras próximas missões. É... Capar da atmosfera. Vai dar um dinheirinho bom. E Orbitar Cabin ainda não. Por enquanto, a gente vai pegar... Faça um relatório de tripulação acima. Alvorecer. Conduz a pesquisa observacionais. Faça um relatório de tripulação e um voo acima. Só pesquisa só. Vamos ver qual que dá mais dinheiro aqui. 7,900. 7,900. 7,800. 8,345. 8,594. Isso aqui é o que dá mais... Mais dinheiro. Porque Orbitar Cabin não dá pra fazer agora. Então, vamos pegar essa aqui. Beleza. Tenho duas missões. Vamos lá no centro de... Na estação de rastreamento. Vamos ver aonde que é essa... Essa bagaça. Ah, legal. Tá mostrando todas. Setor SFGX. Essa? Não. Não. Essa aqui, ó. SSGX2. Então, eu tenho que sair acelerando pro sul. E escapar da atmosfera. Tenho que passar aqui por cima. Acima de 16,700. E tenho que escapar da atmosfera. Vamos lá. Prédio de montagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, estou pronto para o lançamento Primeira coisa, fazer aqui só o barômetro Que eu não tenho, gravar dados de pressão Sair aqui com o Jevedaya, pegar os dados Coletar dados, beleza E embarcar de novo, já tem os dados de pressão Agora a gente vai ir para o sul É para o sul? É para o sul E é essa missão aqui, vamos marcar ela Ativar a navegação, a gente tem que passar por cima dela E fazer um relatório de tripulação acima dela Então vou pinar isso aqui para o relatório de tripulação Vou pinar aqui A pressão Vou pinar Temperatura E vou pinar o Mr. Ego Esses três aqui eu vou fazer junto Certo? Aí os outros Vão ser fora da atmosfera Então vamos pinar esse Mr. Egoo aqui Vamos pinar Aqui E vamos pinar também o barômetro aqui Certo? E aí sobra um Mr. Egoo ainda para... E não sobra um Mr. Egoo para... Mas vou cair na água, já tenho da água, já tenho Então está tranquilo E eu acho que é só A missão é para lá, é para o sul Está até marcadinho ali já Vamos ativar tudo aqui E vamos lançar Já indo naquela direção Opa, faltou acelerar Estou envergando para lá já Para o sul O mais eu envergar melhor Eu abri aqui Para eu ter um Espera aí Não pode também deitar tanto assim Que se não eu não subo Tem que subir Pô E vai para cá de volta Não perde a direção não Manter para cá Para o sul E em cima da manobra aqui Aí estou puxando O meu nó de progressão De volta aqui Que eu estou perdendo a altura Meu apoastro 12, 13, 14 Puxa mais Vamos puxar mais Já mais em linha reta Que eu estou Indo muito para frente Eu quero ir mais para cima Estou brigando com a atmosfera ainda Está vendo? Aí agora Eu comecei a entrar Numa situação mais tranquila Já estou acima Já vamos fazer o relatório Já contou a missão Manter experimentos Subi demais Vamos guardar um pouco De combustível Para queima na volta Nem reparei Que o meu apoastro Tinha passado ali Então a gente já fez O relatório aqui Vamos fazer esses três Aqui agora Gravar dados Gravar dados E observar Mystery Goo Manter todos Esses três já foram feitos Quando eu sair no espaço Eu faço os outros três Subi demais 101 mil é muito Sai no espaço Vamos fazer agora Os outros três Observar Mystery Goo Gravar dados de pressão E de temperatura E gravar dados de pressão Manter 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 Sempre em busca Da ciência Esses três Aqui já era Não posso sair Para fazer ciência E agora Acho que eu vou Me lascar um pouquinho Porque eu subi demais Subi 112 Mas está vendo É tranquilo Enquanto Tiver A velocidade Abaixo de dois mil metros Por segundo Eu estou tranquila Enquanto eu estiver Abaixo de dois mil metros Por segundo A descida Vamos colocar aqui Na direção Já aqui Do Do nó de retrocesso Vamos tentar Se manter aqui Para aquecer Aquela A parte aqui Do motor Eu já poderia Até soltar O paraqueda Poderia não Já vou soltar O paraqueda Eu quero perder A velocidade Mais rápido possível Assim que eu puder Eu quero soltar O drogue Já estou caindo De novo Vou cair na água Mesmo Como planejado Também eu acelerei Para o sul Não tem nada Para o sul Olha lá O que tem para o sul Do planeta Tem nada Eu estou descendo aqui A quatro metros Por segundo Mas eu não vou Nem arriscar Deixar tombar Para o lado Do foguete Para pegar Essa ciência Que vai ser pouca Termômetro E vai ser muito pouco Não vai valer a pena Eu vou Assim que Pingar aqui Na água Aqui E eu puder voltar Eu já vou voltar O foguete já Não vou esperar Ele tombar Para o lado não Porque pode ser Que ele exploda Vamos só deixar ele 100 metros 80 metros Diminuir a velocidade Aqui Recuperar a nave Recuperar Recuperar Aí Porque senão Ele pode tombar Para o lado E quebrar as peças Então eu quis Evitar isso Entendeu Por isso que eu Voltei rápido Ótimo 53 de ciência E 147 mil Ainda não dá Para fazer upgrade Na plataforma De lançamento Vamos lá Agora vamos pegar Espera aí Vamos primeiro Para a ciência O que é interessante Aqui para a gente Essa parte Aqui No momento De estabilidade Não vai fazer Muita diferença Mas a gente Vai ter que pegar Ela Porque se a gente Pegar foguetes Gerais A gente Não tem ciência O suficiente Para fazer foguetes Avançados E pegar Espera aí Aqui E pegar o terrier Então É isso mesmo Pesquisa aqui E sobrou 33 Eu poderia guardar Esses 33 Para somar Mais para frente Para continuar As pesquisas Aqui depois Mas pegar O desacoplador Radial Pode ser uma boa Para a gente Pode ser uma boa Para fazer alguma nave Para fazer alguma coisa Que agora Vai ser necessário Porque a gente Tem poucas peças E a gente Não tem dinheiro O suficiente Então vamos pegar Que provavelmente A gente vai usar Vou pegar aqui Sobrou 15 de ciência Tá bom Vamos ver O que tem de missão Aqui para a gente Orbitar Kerbin 157 mil E vamos pegar Mais uma aqui Que dá mais dinheiro Essa dá 7,900 7,900 Essa aqui 8,347 Alvorecer Xeringo Espera aí Vou fazer diferente Em vez de eu pegar Antes de olhar Eu vou ver Qual que está mais Na reta Da minha subida Acima de 18,400 Seria essa aqui Visão de Samulo Visão de Samulo Seria essa aqui A melhor para a gente No momento Cadê? Isolação de Mully Alvorecer de Xeringo Triunfo de Jóbia Segredo de Tomeri Visão de Samulo Essa aqui mesmo Ou Samulo Sei lá Beleza Ok Vamos fazer agora O nosso foguete Para fazer Nossa primeira órbita Se tudo der certo Ok E está pronta A nossa salsicha gigante Que muito provavelmente Vai bater Na órbita Vamos tentar Pegar uma órbita Ele vai ser lançado Bem devagar Mas Eu acho que vai dar certo Temos aqui 3.595 de Delta V Vamos lançar Ele tem o TWR suficiente Para subir Talvez eu deveria ter colocado Algumas aletas nele Mas vamos subir assim mesmo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto